A gente, estamos aqui com o aluno Kaique, é o primeiro dia de aula dele e está sendo gravado aqui já, tá bom? Então, para os novos alunos, estamos explicando a questão da postura, né? Desde a questão dos pés até a posição do violão corretamente, né? A questão do violão e a aplicação das notas, dos dedos, né? Então, por exemplo, se o violão estiver muito reto, dessa forma reto, dobra o pescoço aí, olha como fica o pescoço. Então, imagina você treinando aí uma hora, uma hora e meia nessa posição, né? Vai sair com dores. E também a questão da coluna. Então, vamos lá, corrija a coluna, corrija na coluna, deixa a coluna reta e o pescoço. Então, para não acontecer isso, você dobra um pouquinho, deita um pouquinho o violão, isso, e aí vai ficar mais fácil para a questão da visão, né? Para a formação das notas. Ok? Os pés, o pé que apoia o violão, ele tem que estar um pouquinho levantado, né? Geralmente, quem não tem o apoio dos pés, pode tirar, faz isso, ó. Então, fica levantando, né? Então, é essencial que vocês consigam algo que possa apoiar os pés. Por quê? Imagina novamente uma hora com o pé levantado, levantado assim, né? E os pés de trás também, pode corrigir, né? O pé de trás. Isso, no teu caso, o pé esquerdo. Porque vocês vão ficar tão concentrado na questão das notas, do ritmo, que você pode esquecer. Quando você perceber, já aconteceu a dor, né? A tensão. Então, vocês têm que primeiro tomar cuidado, antes de pegar no instrumento, tomar cuidado nesses detalhes. O cotovelo, eu peço sempre para deixar um espacozinho. Aqui, um espaço. Isso. Fecha novamente, como você estava fazendo. Fecha. Aí, ó. Assim, é uma posição errada, tá, gente? Até a questão mesmo de estética. Então, eu abri um pouquinho, deixa mais ou menos um espaço de quatro dedos. Tá? E a posição, agora, dos dedos. Deixa a garrinha de gavião, né? Não, evita que o dedo fique assim, quebrado. Alguns alunos quebram os dedos, assim. Então, garrinha de gavião. Levanta os outros dedos. E deixa um túnel aqui embaixo. Deixa o túnel. Por quê? Para o peito da mão, aqui, não bater na primeira corda. Por isso que o pulso tem que trabalhar muito bem a questão do pulso. E o polegar, ele tem que dar esse apoio, né? Qual a função do polegar? A função do polegar é justamente dar esse apoio aqui atrás. Evita levantar muito e deixar muito baixo, mas o polegar, ele faz, empurra o braço para frente e os dedos que vai posicionar, vai formar os acordes, empurra para trás. Mas nisso vem o encaixe. Então, olha ele aqui, está sem apoio, está vendo? Então, dá o apoio para ele, aperta. É, porque tem gente que coloca muita força e, na verdade, não é força, é apoio. Então, ele vai empurrar para trás. O dedo, um, dois, três e quatro, quando for usado. E o polegar vai empurrar. Então, cravou, né? Deu o encaixe. Pronto. Então, vamos lá. Corrigindo. Distância. Garrinha de gavião. O polegar dando apoio. Cadê? Pode apertar que eu vou... Isso. Tentar desestabilizar. Isso. E aqui. E daí não vai vir força, né? Vai vir apoio. Ok? O túnel aqui, ó. Que bacana. Questão do túnel. Pronto. E aí, para esses primeiros passos, já deu uma corrigida. A coluna, não esqueça da coluna. O pescoço não está muito dobrado. Olha a posição dele agora. Ele está olhando, mas o pescoço já não está mais tão, né? Pode olhar para a nota, o Kaique. Mas o pescoço não está tão dobrado, né? Então, essas são as posições corretas para poder fazer um treinamento bacana e eliminar as tensões. Tudo bem? Bom treino. Que Deus abençoe e ajude cada um de vocês para que desenvolva mais esse instrumento. Um abraço a todos.